E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no DCS ADC 2 tanto é que ela é fazendo vídeos de canhão Como eu mostrei nos vídeos anterior pessoal dá uma olhada nesse manual do Shuk aqui que vocês vão encontrar na internet Tem todas as informações vão dizer assim teóricas sobre o canhão do A10 Tem muita informação útil que vocês podem acrescentar na medida que vocês forem fazendo suas missões O rapaz deu uma força grande para nós traduzindo esse manual por isso dá uma lida aí e se possível dá uma contribuída para lá Sabe como é que é canal no YouTube né se você não colocar dinheiro chega uma hora que os caras não conseguem manter não Por isso bora lá Deixa eu pegar a missão aqui Cadê ela já deixei ela prontinha aqui para facilitar minha vida Vamos usar o canhão no... acho que é um T90 Esse aqui é pedra pura Ah é eu estou no DCS World normal que é o 2.5 O 2.7 eu estou esperando sair... acabar com aqueles bug que ele está caindo demais Vamos tentar ver se o A10 pega essa máquina aqui É basicamente é o seguinte ó... sabemos que na parte da frente é a parte mais... vamos dizer... casca dura dessa máquina aqui Porque ele é feito para combate no solo né... é o tanque né pessoal que pega o idiota né... Então é essa parte que era mais dura... atirar pela frente é meio complicado e geralmente se aconselha a atirar na traseira dela ou nas 12 horas né... Vou fazer um vídeo... é... atirando nele nas 12 horas... Depois nas 6 horas... depois nas 9 horas e depois nas 3 horas... se bem que as 9 e as 3 é quase a mesma coisa... Mas eu tenho de gerar vídeo no canal pessoal... por isso vamos ver como... se é possível destruir uma máquina dessa... Se é possível destruir uma máquina dessa com canhão... O canhão do... Do A10 foi feito para isso... só que os tanques que existiam na época era outra coisa né... Os tanques de hoje é cascadora... Qualquer tanque abaixo do T90 aqui você destrói facinho... Esse aqui eu fiz um pré teste aqui... a coisa não foi bem assim não... Eu estou a mais ou menos... Vá 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 vá... Vinte e poucas milhas... Vai dar tempo de eu configurar lá e depois nós descer... Bora lá... Bora lá... Se vira nos 30 peão... Vamos colocar o waypoint para lá... Vamos usar o nosso TGP para facilitar nossa vida... Podia muito bem descer no waypoint lá... Só que eu quero... Espera aí... Xanahat... Vou dar um zoom ali para vocês verem... Se não fica difícil né... Se tem que estar esticando a cabeça é foda... Outro zoom... Vamos trocar essa câmera aqui... Essa aqui... Essa aqui é melhor... Beleza... Olha lá... 6 horas do cara... Ó... As 12 horas do cara... Vamos pegar ele... Só travar ele ali... Pega... Pega... Espera aí... Vamos dar um zoom... Olha lá... Pega... Pega... Pegou... Opa... Vai... Vai que você consegue... Beleza... Pegou... Espera aí... Só consertar isso aqui... Ah... Desculpa aí... Benzinho... Estamos a 15 mil pés... Aqui no mapa de nevada... Fazendo o teste de canhão do A10... A10C2... É... É... Só dar uma ajeitada nesse banco aqui... Quando eu descer... Pronto... Vai ficar mais fácil de eu ver o retículo do canhão ali... Olha lá... Travadinho... Bonitinho... Só tirar esse zoom todo ali... Beleza... Vamos ver a... A cara da fera lá... Aí ó... P90 parceiro... O certo era jogar uma bomba... Uma GBU 12... Ou uma... 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 Uma GBU 105... A 105 seria melhor... A 105 pra esse cara aqui ó... Bate... Morre na hora... Mas... Nós tem que testar o canhão né... Já que o A10 é famoso pelo canhão... A ideia é descer lá e pegar ele numa passagem só né... Vamos ver se é possível... Então nós vamos gastar bastante munição... Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui... A princípio é 1000 e alguma coisa... 1150... Vamos tentar não... Aqui é negócio... Tá na mira... Atira o máximo que você conseguir... Porque... Depois que você subir pra cima... Ele vai ficar esperto... Vamos descer com 5... Pera aí... Deixa eu ajudar minha... Esse aqui é a visão normal... Não... 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 Essa aqui ó... É ou no máximo é esse aqui ó... Só... Desabilitar aqui... Pera aí... O sensor saiu... Fica aí fi... Só tirar aquele endpoint de lá... Beleza... Tô com 6... Vamos usar o retículo normal do canhão... Tô com 5... Vou descer com 5... Bora lá... Desce... 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 Vamos tirar a potência... Que eu não sou bobo né... Além de tá descendo acelerada... Acelerar mais ainda... Dá uma trimada aqui... Se ajeita no bunker aí... Pega as pipoca... Puxa uma cerveja aí... Que hoje... Deve ser sexta... Não sei... Tá vendo lá... Não tô vendo não... Eu tô vendo um pontinho preto... A minha esquerda lá do... Do retículo do canhão... Deve ser ele... É ele mesmo... Exato... Eu acho que eu vou... Descer lá embaixo fi... Vou começar a tirar bem aqui ó... Um... Dois... Três... Lá vai... Ih... Trinta por cento... Não deu não... Ih... Nem ranhou fi... Nem ranhou fi... Ai ai ai... Eu queria dar uma passagem só lá... Ele já não foi... Aqui... Ele já é esperto... O que que eu falei... Ele já saiu lá da posição... Não tem problema não pessoal... Pera aí... Se ele vem pra cá... Entendi... Eu vou pegar ele pelas costas... Agora sim... Vou pegar as... As seis horas dele de novo... Ele virou pra cá... Eu vou virar pra lá também... Eu vou virar pro outro lado... Vamos ver qual dos dois é mais esperto... Pera aí pessoal... Tem que dar uma volta... Essa senhora... Cadê ele? Eu achei que ia dar pra pegar... Não deu não... Fiquei com dor de gastar munição... Ele tá bem aqui ó... Eu tô presumindo que a frente dele tá pra cá... Tô presumindo... Deixa eu subir aqui... Se eu fosse ele... Eu viraria pra cá né... Mas se ele virou pra cá... Fica difícil pessoal... Deixa eu subir lá em cima e atirar... Ele ali ó... No hood ali ó... Ah... O sensor mostrando que ele tá aqui... O sensor da cabeça... É... Sensorzinho é bom né... É ruim não filho... Acho que não vou nem... Nem precisar do TGP aqui... Só dá uma subidinha ali pessoal... Olha ele lá... É isso mesmo... É ele... Sobrou quanto de munição... Deixa eu ver... Sobrou... Que dê filho... Oitocentos e trinta... É filho... É muita munição pra um cara só viu... É muita munição pra um cara só... Doze mil... O certo era... Jogar uma bomba nele... Joga uma bomba que resolve... Facinho... Não precisa nem descer lá embaixo... É bom que ele tá visível ali... Não vou nem precisar do sensor... Pera aí... Vai no oi mesmo... Que um diz o outro... Bora lá... Tô vendo... Tô vendo... Tô vendo... Pô... Não sei pra que lado que ele tá... Mas que eu vou atirar... Vou... Tá vendo aí lá... O prontinho preto... Lá no centro do retículo... Vamos rezar... Porque não seja a frente dele né... Vou descarregar o canhão ali agora... Bora lá... Que que foi isso filho... Ih... Não deu não... Não deu não... Agora sim... Noventa por cento... Agora já era... Morreu... Morreu... Fumaça pessoal... Deu fumaça... Sobrou quanto? Sobrou... Nossa... Tá ficando é cego mesmo... Sobrou 640... Morreu... 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 Fim do vídeo pessoal... Pode ir pra casa... Pode beber... E comer as pipoca aí... Já acabou... Já acabou... Já acabou o show... Eu achei que ia demorar... Ai... Ai... É... Vamos fazer assim... Vou fazer outro vídeo... Atirando nas... Nas 12 horas dele... Eu quero ver o que que vai dar... Agora... O próximo vídeo... Eu vou descarregar... Olha o canhão filho... Não tô nem aí filho... Faz de conta que a missão... É ó... Suicida... Chega lá e atira tudo que você tiver... Olha lá... Morreu... Tem jeito não... A primeira passagem danificou... A segunda... Levou ele pro caixão... Eu achei que ia ser mais fácil... Olha lá... Fumaça... Onde tem fumaça... Tem defunto aqui no DCS... Esquece de dar o joinha no canal... É... No vídeo não pessoal... Não esquece de assinar o canal... E o principal... Não esquece de compartilhar o vídeo... Até mais... Acompanhei... Fui...